Ao som da guitarra, deixo do benguana, levanto a poeira do chão. Sou do bairro da manpala, eu danço e canto, xingom belando. A xingiuqueta em mim, Elisa, 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 Elisa. Em uma araçalha. So, let's dance. Elisa, 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 Elisa. Ok, so, let's sing together. I say, Elisa, Elisa, Elisa. Então, ava rapazi, você diz, lima popa, ava rapazi, ava menina, você diz, lima rabenta, lima rabenta. Ava rapazi, lima popa, ava menina, lima rabenta, eles não vão dar. Ok. Música 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 Música